Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar nesse vídeo com vocês uma ideia de jardim super florido. Eu vou mostrar o passo a passo como fazer o canteiro e vou mostrar algumas sugestões de plantas que podem ser plantadas em canteiros para deixar o jardim super florido. Se tu é novo por aqui, te inscreve no canal, já te convido a se inscrever e ativar o sino de notificações. Antes de começar a fazer o canteiro, eu quero agradecer a todos que comentaram lá no vídeo de decoração com bromélias no tronco. Obrigada a todos vocês que comentaram lá, deixaram um like. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado por estar acompanhando aqui o canal. O canteiro que eu vou fazer hoje vai ficar aqui nessa parte, olha, bem aqui nessa parte. Aqui já tem uma reseda, eu vou deixar ela aqui no meio. Ela está cheia de brotações também, eu não tinha mostrado ela no vídeo passado para vocês, acho que eu não tinha mostrado, mostrei as outras só. Essa daqui também já está brotando, olha só. Para fazer o canteiro eu vou usar essas pedras. Tem bastante pedras aqui e eu já arrumei uma utilidade para elas. Essas pedras saíram lá daquela parte, não dá de ver daqui, mas o vizinho está fazendo um muro lá e essas pedras estavam na parte de baixo da tela. Então eu resolvi usar elas para fazer o canteiro. Posicionei as pedras aqui, escolhi fazer nesse modelo, mas o bom de fazer canteiro assim com pedras é que a gente pode escolher vários formatos. Daria de ter feito aqui vários formatos. Eu escolhi fazer esse formato assim, acho que vai ficar bem legal. Eu posicionei elas para ver também o tamanho que eu poderia fazer o canteiro. A princípio eu quero fazer um canteiro bem grande, que caiba bastante plantas. Esse tamanho ficou um tamanho bom e ainda sobrou algumas pedras. Deu um certo trabalho trazer todas essas pedras para cá, porque elas estavam um pouco longe. Então deu vários carrinhos, várias viagens. E agora vem um trabalho mais difícil ainda, que é retirar toda essa grama aqui de dentro do canteiro. E a gente vai fazer isso agora. E eu vou aproveitar essa grama para plantar em outro lugar. O Rodrigo, meu esposo, está aqui já me ajudando a tirar a grama. E agora depois que ele retirar aqui, que ele ir retirando, eu vou ir levando ela para ir plantando lá em outro lugar. Lá onde a gente desmanchia o galpão velho que tinha. Então eu vou aproveitar toda essa grama aqui e vou plantar ela lá. Essa é a parte mais trabalhosa. E a gente quer retirar a grama já com um pouco de terra. Que assim, quando plantar ela no novo lugar, ela já vai se desenvolvendo melhor. Olha só, a gente vai retirar toda essa grama assim, deixando um pouco de terra. Ele já retirou bastante grama e agora já vou começar a levá-las para ali. Vou plantá-las bem naquela parte ali onde está sem grama. Para fechar ela, crescer e se encostar lá nas outras gramas. Agora já está no finalzinho da tarde e a gente não vai conseguir terminar tudo hoje. Porque foi bastante trabalho retirar toda essa grama aqui, não foi fácil não. Então já está no finalzinho da tarde, agora a imagem do celular já está ruim. Mas eu já plantei aqui uma planta hoje, olha. Que lindo, olha as flores dela. Amanhã eu vou mostrar melhor para vocês, mas vai ser nesse vídeo mesmo. Porque agora já está escurecendo. Já plantei também as gramas aqui, coloquei elas aqui, olha só. A maioria coloquei aqui nessa parte. Eu preferi plantar elas tudo agrupadas assim mesmo agora para dar menos trabalho. Porque a gente está trabalhando lá no jardim. Mas se quisesse, dava de ter desmembrado elas e plantado separado. Que aí ia fechar mais rápido. Aqui se vão, ia crescer mais rápido a grama. Eu já fiz isso em outras partes e fecha tudinho depois. A grama cresce e fecha. Já é outro dia agora e o trabalho já começou por aqui. Hoje então eu tive que retirar todas as pedras. Retiramos todas as pedras daqui. Porque a gente vai retirar mais um pouco de grama aqui. Olha só, retirei as pedras que estavam aqui. Aí eu passei elas para lá. E essa grama que eu vou retirar e depois vou colocar a pedra aqui de novo. Eu tive que retirar todas as pedras para depois posicioná-las de novo. Aqui nessa parte onde eu estou retirando a grama. Para conseguir deixar o canteiro do mesmo tamanho e as pedras não ficarem em cima da grama. As pedras ficarem na frente da grama servindo como um divisor de grama. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, pessoal. Que eu notei aqui na terra. Vou ver se eu acho aqui. Eu notei que todos os torrões de grama que a gente tira daqui, todos eu acho minhoca. Só porque eu falei nesse daqui eu não estou achando. Vou pegar outro aqui para ver se eu acho. Como essa terra aqui já está bem adubada, pelo que parece. Porque tem bastante minhocas aqui. Então eu nem vou ficar fazendo muita adubação aqui nesse canteiro. O que eu vou fazer? Porque eu vou só pegar e vou colocar mais uma terra vegetal aqui só. Deixa eu ver se eu acho aqui uma minhoca. Aqui, pessoal. Achei, olha só. Falei para vocês. Tem várias minhocas aqui. Aí eu pego e deixo elas aqui no canteiro. Coloco elas no canteiro. E vou fazendo assim. E essa grama eu estou levando para lá para plantar lá. Como a gente retirou a grama com um pouco de terra, então eu não estou plantando ela. Só estou largando assim. Pego e largo aqui em cima da terra. Que depois elas vão se enraizar na terra aqui e vão começar a se desenvolver. No primeiro momento elas sentem um pouco, mas depois elas começam a se desenvolver. Depois eu venho só completando com um pouco de terra aqui outro dia. Mas eu vou fazer isso outro dia. Completar com um pouco de terra nesses vão que ficou aqui. E olha quem está aqui. O Norman já está aproveitando aqui o gramado. Né, Norman? Né, filho? Gente, olha só a minha mão. Não dá nem de tocar nele. E a pretinha está ali também. Olha, só na vida boa. Aqui é assim. Enquanto a gente trabalha, as crianças ficam assim, ó. Só na vida boa, curtindo a vida. Depois de bastante trabalho, já consegui posicionar todas as pedras aqui de novo. Vou mostrar para vocês como que eu fiz. Olha, coloquei elas assim. Aí elas ficaram assim, olha, na frente da grama. Formando assim, como se fosse um divisor de grama entre a grama e o canteiro aqui. Acabemos de colocar aqui cinco carrinhos de mão cheio de terra vegetal. Essa terra vegetal, eu mesma faço ela. Eu vou depositando folhas e galhos lá no fundo do pátio. Depois fica assim, olha só. Uma terrinha bem pretinha. Feita através de folhas e galhos. Agora eu vou espalhar toda essa terra aqui por cima do canteiro para terminar de fazer as plantações. Eu vou só espalhar a terra aqui agora. E eu já dei uma afofada na terra de baixo também. Retiramos a grama, dei uma afofada. E agora eu vou espalhar aqui. Eu não vou colocar mais nada. Só vou colocar mesmo essa terra vegetal. Porque como eu falei antes, essa terra aqui já está bem adubada com as minhocas. Porque tinha muita minhoca aqui nessa grama que tinha aqui. Então já ficou uma terrinha bem boa. E agora com essa terra vegetal que eu coloquei aqui, vai ficar melhor ainda. Esses vasinhos aqui de 11 horas já estavam aqui nessa parte do jardim. Em cima de um tronco que tem ali no chão. Eu vou deixar eles ali. Só que eu vou replantar essas 11 horas. Elas não estão bem bonitas. Então eu vou replantar elas. Vou mostrar aqui para vocês como que eu faço com as minhas 11 horas. Para elas ficarem sempre bonitas, eu faço replante delas. Eu vou retirar aqui um pouco dessa raiz. E vou colocar uma terrinha nova no vaso. As formigas resolveram fazer um formigueiro bem aqui no vaso. Está cheio de formiga. Coloquei aqui no vasinho a mesma terra vegetal que eu coloquei aqui no canteiro. E agora eu só venho com a muda de 11 horas. Acomodo ela. Vou colocar um pouquinho mais de terra para completar. Vou regar e aguardar ela ficar bonita de novo. Agora eu vou fazer uma poda retirando esses galhos que estão feios. Todos os galhos que estão feios eu vou podar e vou descartar eles. E eu vou plantar também alguns galhos que eu retirei de outra muda. Eu vou plantar eles aqui junto com essas mudas. Esses galhos aqui, olha, que eu retirei lá de outra muda. Retirei pequenas estacas e vou fincar aqui nos vasinhos. Para depois crescer, enraizar e crescer. E ficar um vasinho de 11 horas bem cheio. Olha gente, que ideia legal para jardim. Um tronco no chão, coloca um prego e encaixa o vasinho aqui para não cair. É uma decoração simples, mas que fica bem bonito. Quando fica florido, fica lindo. Essa decoração que foi os antigos moradores que fizeram, eu vou manter ela aqui. Agora eu vou iniciar as plantações. Eu vou plantar através de sementes. Sementes que eu já tinha. Essa daqui eu ganhei do meu vizinho. Ele disse que é caliandra, mas eu tenho certeza que não é caliandra. Eu acho que ele se confundiu, não sabe certo o nome. Mas é uma planta que não cresce muito e ela dá uma florzinha amarela. Está aqui as sementes. Provavelmente é uma planta anual. Elas florescem muito. Depois, quando nascer, eu vou tentar descobrir a identificação delas. Aí depois eu mostro para vocês. Ele me deu aqui essa caixinha. Vem bastante semente. Eu vou plantar e vou guardar algumas sementes para plantar em outro lugar. Aqui tem mais sementes. Essas daqui são de girassol mexicano. Essas eu retirei. O ano passado eu retirei essas sementes aqui. Acredito que tenha sementes aqui. As flores estão secas. Olha, eu peguei várias flores secas. Acredito que deve ter semente aqui. Então eu vou plantar também. Eu já plantei antes assim girassol mexicano e nasceu. Aqui tem sementes de alegria de jardim que eu também retirei do pé. Vou plantar também aqui nesse canteiro. Eu retirei as flores secas do pé. Coloquei aqui nessa sacola. Faz tempo. Já faz bastante tempo. Acredito que tenha sementes aqui. Então eu vou plantar também aqui no canteiro. A alegria de jardim é uma planta que floresce muito. Muito mesmo. Mas ela não dura assim tanto tempo. Então a gente tem que estar sempre renovando. Retirando sementes e plantando. Aqui eu tenho algumas sementes de celose que eu ganhei da minha mãe. Também vou plantar hoje. Eu vou iniciar plantando aqui o girassol mexicano. Eu não vou enterrar muito a semente. Só vou cobrir levemente com terra. Eu vou colocar bastante. Porque nem tudo é semente. Tem bastante flor seca aqui. Então nem tudo é semente. Por isso eu vou colocar bastante. Vamos ver se vai nascer. Depois eu mostro para vocês o desenvolvimento dessas plantas aqui. Se elas vão nascer. Como é que vai ficar. Eu espero que esse jardim aqui fique bem florido depois. Porque eu estou plantando aqui várias plantas que florescem bastante. Agora eu vou plantar aqui as sementes de alegria de jardim. Eu estou deixando um espaço entre elas. Para elas não ficarem muito próximas depois quando nascer. Ter espaço para elas se desenvolverem. Essas sementes aqui são da Salve Esplendence. Mas ela também é conhecida como alegria de jardim. Eu tinha ela plantada em um vaso. Ela ficou assim durante mais ou menos um ano. Bem bonita mesmo. E florescendo sem parar. Depois já começou a encerrar o ciclo dela. Ela é considerada bianual. Mas a minha durou bem bonita mesmo. Depois ela ficou muito feia. Aí eu retirei ela. Mas eu já tinha retirado bastante sementes dela antes. Eu coloquei bastante semente ali também. Que na verdade não é só semente. Aquilo ali tem bastante pedacinhos das flores secas. Ali das partes das flores. Então eu colhi tudo junto. E na hora de plantar eu planto assim mesmo. E agora eu estou plantando aqui a Celose. Essas sementes aqui a minha mãe ganhou da minha tia. Me deu um pouco. Eu plantei também um pouco dessa semente em vasinhos. Caso não nascer aqui. Nascer nos vasinhos. Eu quero muito ter muda dessa planta. Porque aqui no canteiro não é certo que vai nascer todas essas sementes aqui. Porque não sei como é que vai ser. Não sei se os cachorros vão vir. Vão pisar aqui por cima. Não sei como é que vai ser. Vamos ver. Agora então eu vou samear essas sementes aqui que o meu vizinho me deu. Fazendo uma bordadura em todo o canteiro. Eu não vi a época certa para samear essas plantas aqui. Essas flores. Simplesmente resolvi fazer esse canteiro aqui. E plantar todas as sementes que eu tinha. Que eu ganhei. Mas eu não vi a época certa. Depois eu vou compartilhando com vocês. Se vai nascer ou não. Depois eu compartilho tudo com vocês. Acredito que vai nascer. Que vai dar certo. Vai ficar um canteiro bem florido. Canteiro finalizado. Acabei de fazer a rega. Umedeci bastante. Reguei bastante até a terra ficar bem úmida. E agora eu não vou deixar essa terra secar. Todos os dias de manhã cedinho eu vou fazer a rega. Ou no finalzinho da tarde eu vou regar. Uma vez ao dia. Tentando deixar sempre a terra úmida aqui. Até as plantas nascerem. Depois quando começar a nascer. Já vou mostrando para vocês nos outros vídeos. Se todas essas plantas nascerem depois. Esse canteiro aqui vai ficar bem colorido. E cheinho de flores. Plantei aqui na ponta do canteiro. Um evônimo verde. Para quebrar um pouco. A cor aqui. Para ficar um pouquinho de verde também. Junto. Deixei aqui então as 11 horas nos vazinhos. Aqui tem a muda de resedar. Que já está emitindo brotações. Em breve ela vai criar folhas. E também vai florescer. E lá no fundo então tem um pé de azaleia. Esse tipo de azaleia aqui. Ela cresce bastante. Ela atinge mais de um metro de altura. E ela floresce muito. Ela floresce tanto que chega a esconder totalmente as folhas. Mas de longe só se vê as flores mesmo. Aqui perto da minha casa tem uma muda dessa. E é a coisa mais linda quando está florescendo. Essa é uma muda pequena. Quando ela crescer mesmo. Aí sim. Vai florescer tanto que vai esconder as folhas. Mas o crescimento das azaleias é um crescimento lento. Existem também as mini azaleias. Eu tenho três tipos aqui no meu jardim. E essas não crescem tanto. As mini azaleias são pequenas mesmo. Aqui nesse canteiro essas plantas vão receber mais de seis horas de sol direto por dia. Vamos aguardar agora. Esperar nascer as mudas. Se nascer e ficar como eu imagino. Vai ficar a coisa mais linda. Depois eu vou mostrando para vocês em outros vídeos. Comentem se vocês gostam que eu faça vídeos assim. Mostrando as coisas que eu faço aqui no jardim. Esse canteiro ele não ficou super bonito agora. Mas com o tempo acredito que ele vai ficar. E eu vou mostrar tudo para vocês. Se tu é novo por aqui te inscreve. Que aqui no canal eu compartilho com vocês todo o desenvolvimento do meu jardim. E passo várias dicas de cultivo das plantas. E passo várias dicas.